Olá, e cada dia que passa nós estamos mostrando aqui no nosso boletim do Gazeta News situações absurdas e que na grande maioria das vezes se não tivessem sido filmadas dificilmente as pessoas acreditariam. E hoje a gente vai mostrar mais uma dessas. Aconteceu na Califórnia. Um idoso caminha pela calçada quando um jovem vem em sentido contrário. Ele ameaça agredir o senhor que ignora e segue. Mas olha o que aconteceu. O homem de mais de 70 anos é atingido pelas costas, na cabeça, pelo objeto que o rapaz tem nas mãos, similar a uma bolsa ou mochila. O idoso cai desacordado. O agressor segue tranquilamente. A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos no rosto e na cabeça. Permanece internada, mas fora de perigo. E depois que essas imagens foram divulgadas, a polícia de Los Angeles não demorou nem 24 horas para identificar o agressor. Foram várias denúncias do nome e do local onde ele costuma ser visto. Mas para a surpresa de todos, ele já estava preso por assalto. Logo após a agressão ao idoso que nós mostramos, ele roubou uma outra pessoa e acabou preso pelos policiais que filmaram até a prisão. Na delegacia, nesta sexta-feira, os investigadores não tiveram dúvidas. Ao visitá-lo atrás das grades, eles confirmaram que Dale Schoener, de 43 anos, é o mesmo que aparece no vídeo agredindo o idoso. Ou seja, a polícia nunca teve tão pouco trabalho para prender uma pessoa procurada. Dele vai permanecer preso, agora sob duas acusações e sem direito à fiança. E agora dá só uma olhada na novidade que a era aquela renovada na sua casa. Olha só a coleção 2018 que já chegou. A Ana Mattress & Furniture apresenta a nova coleção 2018. Toda linha de colchões e móveis para você poder mobiliar a sua casa com bom gosto e economia. Aqui você pode financiar suas compras em até 12 parcelas semanais sem juros e somente com seu passaporte. Venha conhecer a nova coleção 2018. A loja está linda. Estamos esperando por você. Ana Mattress & Furniture. A sua loja de colchões e móveis no sul da Flórida. Faça como eu. Venha conhecer a nova coleção da Ana Mattress 2018. A sua família e a sua casa vão adorar. E você paga tudo em 12 vezes só com o passaporte. E olha essa agora. Um casal de Missouri está preso, acusado de colocar o próprio filho de apenas 4 meses dentro do micro-ondas. Derek Boyce-Slezak e Michaela Boyce-Slezak, ambos dos 22 anos, foram presos na última terça-feira. Segundo as investigações, os dois teriam levado a criança para o hospital com diversas queimaduras no rosto e pelo corpo, além de uma fratura na cabeça e lesão cerebral. Depois de horas de interrogatório, a mulher contou aos policiais o que aconteceu. Com base no relatório entregue à justiça pela promotoria, o juiz do caso negou o pedido de liberdade para que os dois pudessem responder livres às acusações. E acrescentou que pela crueldade com o bebê, a fiança foi estipulada em 500 mil dólares para cada um. Ou seja, eles vão ficar presos até o julgamento do caso. E que tal você dar uma melhorada na renda, não só na sua, mas na sua família? É muito fácil. Seja um consultor ou representante Romaneu, dá só uma olhada. Filiá, hoje eu me superei nas vendas. Revender Romaneu é sempre muito bom, sabe? Tem uma variedade de joias incrível. A qualidade, o design, tudo. Ora, eu envio as novidades da Romaneu para as meninas e os pedidos não param. Olha, mais um. Realize, encante, conquiste. Seja uma consultora Romaneu. Seja uma consultora ou um representante Romaneu, você vai ver, você vai gostar. E a agitada temporada de furacões 2017 chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, o dia considerado o último do período de formação das tempestades no Oceano Atlântico, que começou em 1º de junho, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A temporada de tempestades deste ano foi a mais movimentada desde 2005 e a quinta mais ativa desde que começaram os registros e acompanhamentos. Segundo os dados, foram 17 tempestades nomeadas, 16 furacões e 6 grandes furacões. Harvey, Irma e Maria foram os de maior impacto e mataram centenas de pessoas, causando aí um prejuízo de mais de 206 bilhões de dólares. Vale lembrar que mesmo com o fim da temporada, ainda podem ocorrer tempestades tropicais e furacões, apesar de serem mais difíceis. Segundo os registros do Serviço de Meteorologia, desde 1851, apenas seis furacões foram registrados após o dia 30 de novembro. Tomara que não aconteça agora. E o Gazeta Notícias vai ficando por aqui, mas outras informações você confere a todo momento no nosso site. Acesse aí www.gazetanews.com. Lá você também pode ouvir a Rádio Gazeta News. Música e informação 24 horas. Música e informação 24 horas.